Olha só galerinha, acabei encontrando aqui esse garfanhoto enorme aqui nessa paia É um inseto aí que se camufla muito bem na vegetação porque ele tem a cor verde Observe que suas asas aqui são marrom aqui, ó Vou ver se eu consigo pegar ele aqui na mão pessoal, mas é um animal muito arisco Se eu consigo pegar aqui Olha, não, deixa ele quieto aqui para seguir minha viagem Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais